Doze renomados cineastas de diversos países apresentam seus olhares sobre a invisibilidade no mundo contemporâneo. Você é muito generoso. Ver é quando você não consegue ver, aí vai para perto de um negócio e você consegue enxergar. Obrigado. Se você passar por um atingamento, você pode começar a ver algo mais do que um humano, mais um maior universo, através do atingamento. Nesta invisível e visível cidade, há vários sonhos. Filmes mundos, genocídio esquecido, qualquer coisa para estar mais perto do passado, qualquer coisa para afirmar a minha crença no poder das imagens. Mundo Invisível. Breve nos cinemas.